E aí, pessoal! A andança de hoje é aqui no bairro do Morro da Conceição, conhecido por sua diversidade religiosa e suas festas animadíssimas! Você sabia que o Morro da Conceição pertencia ao bairro de Casa Amarela? Mas em 1988, após a reestruturação do Recife, foi desmembrado, surgindo como um novo bairro? Vamos juntos pelas ruas, Pendei! O Morro da Conceição não é feito somente de fé e fervor, mas também de beleza, cultura e arte. Aqui acontecem muitas expressões artísticas, Luciano, que fazem do morro um lugar de vibrações sonoras intensas. Os grupos de cultura e arte abrem espaço para que muitos talentos possam ser mostrados e para oportunizar a expressão artística e artistas populares na periferia. Toda essa agitação está conectada às nossas raízes ancestrais, sendo a comunidade formada por 10.182 moradores, sendo 70% deles pretos e pardos. Vocês sabiam que aqui no morro existem muitos artistas que se organizam em coletivos como forma de resistência e subsistência? Um dos exemplos é o bloco Afro Raízes de Quilombo, onde tocam aproximadamente 30 adolescentes usando um talabar, acessório feito artesanalmente de tecido para manter o instrumento preso ao corpo. Atualmente, por meio do Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição, a Família dos Prazeres forma inúmeros jovens e adolescentes que acabam se integrando à banda Raízes de Quilombo ou à Orquestra dos Prazeres, uma estrutura que se renova de geração em geração. Falando de grupos tradicionais, temos a escola de samba Galeria do Ritmo, fundada em 1962 no Morro da Conceição. É uma das maiores escolas de samba da cidade, tendo sido ex-campeã consecutiva entre os anos de 2000 e 2006. Em 2007 e 2008, foi vice-campeã, perdendo para a Deixa Falar e Gigante do Samba, respectivamente. Mas nem só de samba vive o morro. Por aqui existe um ritmo musical bem recipiente, o nosso brega punk. Ele surgiu aqui, na periferia da nossa cidade. Por aqui também prosperam outras linguagens, como a dança, que além da escola de samba, dá lugar a outros ritmos, como o passinho, muito bem representado pelos meninos do grupo Passinho dos Malocas. O grupo de reggae Obimirim tem suas raízes profundamente fincadas na rica cultura musical do Recife. Movidos pelo desejo de se expressar sobre o mundo, O Obimirim surge trazendo consigo uma mensagem de paz, amor e consciência social, por meio de melodias envolventes e letras significativas. Foram influenciados por grandes nomes do reggae mundial e pela rica tradição musical brasileira. A mistura desses ritmos com elementos do maracatu, frevo e afoxé criou um estilo único, que rapidamente ganhou a atenção do público recifense. Pessoal, o Morro da Conceição recebe vários tipos de projetos, sabia? Um deles é o Colorim do Recife. Ruas, escadarias e muros ganharam várias linhas e cores pelas mãos dos artistas locais. Quem veio ao morro se encanta com os grandes painéis artísticos e com as coloridas escadarias das ruas Itacolomins, Edson e São Gonçalo do Amarante. Aqui, na ladeira do Apique, principal ligação entre a Praça do Largo Dom Luiz e o Santuário do Morro da Conceição, está concentrada a maior quantidade de painéis, totalizando 13 obras. Cada painel de arte urbana do Morro da Conceição foi inspirado na história, cultura e nas pessoas que moram no bairro. Elementos como a pintura da santa, que dá nome ao bairro, e retratos de moradores foram incorporados nos painéis, destacando a conexão entre a arte urbana e a comunidade local. As obras foram assinadas pelos artistas Muito bom, Gini! E já que estamos aqui no Morro da Conceição, não podemos deixar de falar da religiosidade, que também é uma das marcas da nossa cidade. Aqui, temos uma presença muito forte do cristianismo, religião que foi trazida pelos colonizadores portugueses em 1500. É aqui, pessoal, no Morro da Conceição, que acontece uma das maiores festividades religiosas da nossa cidade, a Festa da Imaculada Conceição, cuja celebração é dia 8 de dezembro. Essa festa é muito importante. Mesmo não sendo a Virgem da Conceição, a padroeira da cidade do Recife, ela conta com maior afetividade da população. A Festa do Morro se transformou num evento de imensa importância cultural, social e econômica para a comunidade local e visitantes. Esse evento, anualmente, atrai milhares de fiéis e turistas, fortalecendo sentimentos de fé, união e celebração coletiva. Que o universo religioso católico faz parte da essência do Morro da Conceição, isso é incontestável, Dini. No entanto, o morro carrega outras vivências e representações. Podemos citar as religiões de matriz africana e indígena, que se fazem presentes como expressões da herança cultural e espiritual com raízes na comunidade, como a Umbanda, o Candomblé, a Jurema Sagrada, entre outros. A influência da religião de matriz africana no Morro da Conceição vai muito além do espiritual. Está presente na vida social e cultural da comunidade. Festivais, danças, músicas e cerimônias religiosas se entrelaçam com o cotidiano dos moradores, celebrando a história, a resistência e a identidade afro-brasileira. Essas manifestações culturais e religiosas oferecem uma oportunidade de compreender a diversidade e a riqueza das tradições afro-brasileiras, ao mesmo tempo que promovem a inclusão e o respeito mútuo. Gente, esse relato histórico e cultural é massa, não é mesmo? Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês saberiam me dizer por que chamamos essa região de Morro da Conceição? Essa eu sei, Washington. É porque a região apresenta um tipo de relevo muito comum aqui na nossa cidade. Isso mesmo, Dini. Morro é um acidente geográfico formado por pequenas elevações do terreno, que aos poucos vai diminuindo a sua altitude suavemente à medida que o percorremos. Mas aí você, curioso, pergunta. E o que é um acidente geográfico? Acidente geográfico é um termo genérico utilizado para se referir a qualquer alteração ou transformação que ocorre sobre a superfície terrestre. Gente, em Recife, cerca de 500 mil pessoas vivem em morros, aproximadamente um terço da população da capital. São nas áreas de morro do Recife, onde parte significativa da população, com dificuldade de acesso à moradia, constrói suas habitações feitas de madeira e alvenaria nas encostas, que são monitoradas pela defesa civil. Os morros fazem parte de um domínio conhecido como mares de morros. Eles recebem esse nome devido à forma arredondada dos topos. Esse tipo de relevo planáutico era coberto principalmente pela vegetação da Mata Atlântica. Aqui no Morro da Conceição não foi diferente, pessoal. A floresta tropical úmida cobria todo o morro. E por sua proximidade com o litoral, essa região foi desmatada ao longo do tempo pela atividade da retirada do Pau Brasil, a produção do açúcar e a expansão da urbanização. Então, pessoal, depois dessa nossa jornada pelo Morro da Conceição, espero que vocês possam perceber o quanto é rica a história e a diversidade cultural dessa região. As tradições, as festividades e a própria geografia do lugar nos contam histórias de resistência, de fé e de uma rica miscigenação cultural. Por isso, convidamos vocês para refletirem sobre o papel de cada um na preservação desse patrimônio. Agradecemos por nos acompanharem nessa andança pelo Morro da Conceição. Até a próxima, pessoal! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Juntos e juntas, continuaremos a caminhar pelas ruas que andei.